Música Hello, aqui é o Murilo e hoje eu vou jogar mais um pouco de Pokémon Battle Revolution E esse é o time do adversário, eu tô pensando ainda em quem usar Hum, deixa eu ver Storm, Storm, Storm Feraligatr, 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 Feraligatr Tá, vou pôr o Feraligatr Dogekiss, Dogekiss, Dogekiss Vai esses quatro mesmo É que é assim que eu escolho o meu Pokémon Vejo o time do outro e fico vendo as vantagens de cada um Tipo, se a Storm tem vantagem contra cinco, eu pego ela Se Feraligatr tem vantagem contra um, eu não pego ele Essas coisas assim É assim que eu faço Certo, então Esse é o Coliseu da Cachoeira Então vamos ver Crunch no Rotom E Psíquic No Snover Vamos lá então Bem, vocês já viram esse meu time no outro vídeo Mas eu vou explicar aqui Eu não vou usar esse time em todos os vídeos de Pokémon Battle Revolution É que esse é o meu time do Pokémon HeartGold Esse foi o meu primeiro time, né Então Eu tô começando com ele Eu tenho dois times Logo serão três, né Mas por enquanto são só dois Eu ainda não terminei o outro jogo Mas não porque eu não consiga Porque eu tenho preguiça mesmo É o SoulSilver Se eu já terminei o HeartGold, eu consigo o SoulSilver Mas enfim, não vem ao caso Por enquanto eu tenho dois times Um do HeartGold e outro do Platino E eu vou usar aqui Primeiro o do HeartGold Depois o do Platino E depois Quando estiver pronto Eu uso o do SoulSilver Ai, droga Ufa Droga O que adianta sobrar pouco Se ainda paralisa, né Acabou com ele Não acabou com ele Droga Ai, ai, ai Absorveu a luz Eu não sei por quantos vídeos eu vou usar esse time Mas eu vou usar por mais alguns Droga Maldito Granizo Granizo, idiota Ah, tá bom No Snover De... Tá Vamos pôr a Jinx Ai, 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 ai Desculpe, mas É que Eu apertei Uma espinha no rosto agora E doi Mas esquece isso, tá Tá legal, então No Snover Vamos usar White Crunch Se não me engano Ele é gelo E coiso Coiso Vamos usar Shadow Ball No Halton Ah, por que ela não é mais rápida? Que saco Tá, pelo menos essa praga aí já foi embora Eu odeio o tipo elétrico Acho que eu já falei em um vídeo, mas vou falar de novo Eu odeio o tipo elétrico Eu odeio profundamente o tipo elétrico Se você quer me deixar bravo jogando contra mim Não precisa nem ganhar de mim Mas só precisa usar um monte de Pokémon tipo elétrico Porque eu vou estressar rapidinho Odeio Mas Tá Vamos esperar o próximo For Alligator For Alligator Ok Yamega Yamega Esse bicho é rápido E além disso Cada rodada ele vai aumentando a velocidade Pelo menos a maioria deles Olha, a roupa dele é igual a minha Tá legal Então Ice Punch No Yamega E Blizzard E Blizzard nos dois Provavelmente ele é mais rápido que a Jinx E mesmo que não seja mais rápido A Jinx tem Blizzard E Blizzard é uma porcaria Porque ele erra o tempo todo Esse é um dos motivos de eu odiar o Blizzard Odeio Blizzard Odeio Blizzard e Thunder Porque eles são uma porcaria Não adianta ser forte se é quase cego, né Isso me dá raiva É, ele tá demorando demais Ah, anda logo, cara Nossa, que demora Olha lá A notícia Na Jinx E a Jinx já era É, né Fazer o que Olha lá Não, ele aumentou o ataque Ah, droga Ataque, defesa, velocidade Ataque especial E defesa especial Aumentou tudo o que ele pode aumentar Menos HP Raiva Acaba com esse cara Isso, Critical Hit Finalmente o Critical Hit Foi útil E Aura Sphere Certo, eu peguei o Toguikis Então, tá de boa Toguikis tem Shockwave O meu Então, vamos usar Ice Punch No Toguikis Dele Na Toguikis dele, né O meu é macho O dela é fêmea Dele é fêmea E Shockwave No Toguikis dele Na Toguikis dele É Ice Punch O Toguikis Ele é resistente Isso que é o lado ruim De ir contra o Toguikis Mas é o lado bom De ir com o Toguikis Por que que o dele é mais rápido? Ou é mesmo? Será? Ha ha Certo, então Quer ver que vai matar? Lógico, né? Quantidade que ele tem Com essa porcaria aí De Negrito Negrizo Não Negrito Não Granizo Nossa Negrizo Negrito Demorou pra eu chegar em Granizo Nossa Do nada Veio uma coisa Que eu tive que tossir assim Do nada Olha Dois Toguikis Ha ha Já ganhei E eu ganhei Que novidade Espero que tenham gostado De mais um vídeo De Pokémon Battle Revolution E Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau